Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar, você decidiu se colocar como a pessoa mais importante da sua vida e é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida, que claro, você vai mudar a sua vida. Que bom que você está aqui mais uma vez, para mais uma semana densa, intensa, de muito conteúdo para você, de muitas reflexões, de muito conhecimento para que você possa ter a sua blindagem emocional. E hoje a gente começa uma semana bem especial, porque a gente vai falar sobre os medos, Os Segredos dos Medos é o tema da nossa live de agora, às 8h15 da manhã. E claro, depois, às 21h15, tem um outro tema que no final eu vou te falar, eu vou contar para você. A gente vai falar hoje, nesta live aqui das 8h15 da manhã, sobre os segredos dos medos. Como é que você vai entender os medos, para que você possa controlar os medos, tá bom? Então fica aqui comigo, que vai ser denso e intenso, como sempre. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você tenha tido um ótimo final de semana e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito desse conteúdo. Então, chama as pessoas aqui, pega um aviãozinho, já chama algumas pessoas que você acredita que precisam controlar os seus medos, que talvez estejam hoje aprisionadas dentro de medos. Chame essas pessoas, se você realmente considera essas pessoas, pessoas importantes para você, chame elas, tá bom? Pega o aviãozinho e manda para algumas pessoas, enquanto eu dou um bom dia para várias pessoas que já estão aqui. Gabi Tombezi, seja bem-vinda. Dê Quebrada Podcast, Fala Júnior, seja bem-vindo. A Rita também por aqui. A Raquel, bom dia Raquel, seja bem-vinda. A Fátima, a Ana Carolina, a Silvana, a Camila Garé, seja bem-vinda. A Má Ferranti também por aqui, seja bem-vinda. Rose Caler, minha mãe, bom dia mãe. O Léo Lorente, Fala Léo, bom dia. A Ana Carolina também por aqui. Josiane, bom dia. A Ana chegando por aqui. A Débora também, bom dia. A Marta também. Camila Garé, bom dia. Gabi, bom dia. A comunidade, bom dia Gabi. A Carolina também por aqui. Carolina Kepler, seja bem-vinda. Batiste, bom dia Batiste, seja bem-vindo. A Célia, a Cátia Souza, a Renata, a Valderes também por aqui. Nossa Clínica Oficial, Colibri Artes, a Elisabeth, o Adriano, direto de Marília, fala Adriano. A Patrícia, bom dia Patrícia. Fê Paz, fala Fernanda, seja bem-vinda. A Ana, bom dia, semana de sabedoria em construção, vamos lá. A semana será densa, a semana será densa. Bianca Rodrigues também por aqui, bom dia. A Daniela, a Celi, a Marisa também por aqui. A Vanessa, todos aqui, bom dia. Que bom que vocês estão aqui. E eu quero que você hoje preste muita atenção no que eu vou falar sobre os medos. A gente vai começar esta semana pra você entender como os medos tomam conta da sua vida. Então tem muito conhecimento, digamos, mais denso ligado à neurociência. Então eu preciso que você controle aí a sua mente, o seu ego, pra que ele não tire você daqui. Porque é um conteúdo novo pra muitos de vocês. E a sua mente tende a fugir de algo que é novo. Por quê? Porque tem gasto de energia ali. Tudo bem? Deixa eu dar um bom dia aqui pra Nadir. Bom dia, Nadir. Seja bem-vinda. A Paula também por aqui. A Val Rodrigues. Bom dia, Val. A Luzia também chegando por aqui. Seja bem-vinda. E só lembrando pra você sempre, você pode ajudar na nossa campanha. Que é a campanha que a gente tem em prol do Johan, tá bom? Essa terceira temporada toda dedicada ao Johan. E você pode ajudar comprando os selos aqui do Instagram. Aliás, hoje à noite eu vou revelar uma surpresa pra quem já contribuiu. Pra quem vai continuar contribuindo, tá bom? Vai ter uma surpresa. Então esteja na live da noite que vai ter uma surpresa pra quem já contribuiu. Com qualquer quantia. Com um selo, dois selos, três selos ou via Pix, como muitos de vocês fizeram. Vai ter uma surpresa pra você, tá bom? Então esteja na live da noite. Porque a live das 21h15 eu vou falar exatamente essa surpresa pra você. Bom, deixa eu dar mais um bom dia pra Valéria, pra Verusca, pra Jussara, Ivani, a Marlene. Fala Marlene. Reinaldo Souza, meu grande amigo, seja bem-vindo. Bom, vamos começar então. Pega papel e caneta, porque o conteúdo hoje será bem denso, será bem denso. E eu vou começar a nossa conversa de hoje, na verdade, com a pergunta que eu deixei pra você na sexta-feira. Foi a última coisa que eu compartilhei com você na live da noite, na live das 21h15min de sexta-feira. E eu quero que você comece a semana refletindo sobre isso. Duas escolhas. Ficar infeliz sem ação ou sair da dor mesmo sem saber o que vai acontecer. Essa é a escolha que, resumidamente, você precisa fazer. É a escolha que talvez você esteja fugindo há muito tempo de fazer. E há anos que você vem buscando mudar a sua vida, mas sem passar por essa escolha. Ou você continua infeliz sem agir do jeito que está hoje, uma vida que talvez não esteja boa pra você. Ou você vai pro risco. Ou você vai pra algo que você não conhece, que é desconfortável, com a chance de sim. Aí sim você encontrar a tua felicidade, o teu propósito, encontrar um relacionamento saudável, encontrar felicidade na atividade profissional. É essa a escolha. Faz sentido isso pra você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido pra você. Se agora, pra você que está buscando algo diferente, são esses dois caminhos. Ou você vai arriscar, ou você não arrisca e continua do jeito que está. E essa talvez seja a decisão mais importante da sua vida. Essa é a decisão mais importante da sua vida agora. E essa decisão talvez é a que você tenha que colocar realmente como prioridade. Eu sei que você tem diversas tarefas, eu sei que você tem diversos problemas. Você tem aí um problema no teu relacionamento, um problema na tua profissão, um problema financeiro, um problema de saúde. Mas essa decisão, ela precisa ser prioridade. Você precisa decidir e escolher por isso. Você já parou pra pensar o que você está perdendo ao não tomar essa decisão? Porque não tomar uma decisão, de uma certa maneira, também é uma decisão. Quando você não toma uma decisão e você continua do jeito que está, essa também é uma decisão. Agora começa a colocar aí na tua mente o que você está perdendo. O que você está deixando de ganhar com uma vida infeliz, com um relacionamento ruim, com um grande problema de saúde, com hábitos ruins. O que você está deixando de ganhar quando você se submete a um trabalho que você não gosta? Começa. Começa a colocar isso na balança. Porque é a partir daí que você precisa tomar essa decisão. E talvez agora o que você fale pra mim é o seguinte, ô gata. Eu quero tudo isso que você está falando. Eu realmente não quero mais essa vida que eu estou levando. Por isso, eu preciso de coragem. Eu preciso de coragem pra entrar em ação. Quem aqui precisa de coragem escreve eu. Só pra eu saber, quem aqui hoje acredita que precisa de coragem pra começar a agir? Pra começar a realmente um movimento novo? Coloca aqui pra mim quem precisa. Coloca eu pra quem realmente precisa de coragem pra começar a agir. Camila Garé, obrigado, viu Camila? Camila comprou um selo aqui, dois selos aliás. Obrigado Camila, gratidão. Todos os selos vão pro Johan, tá bom? Todos os selos em prol do Johan. Obrigado Camila, gratidão. Dá um beijo nas meninas aí. Deixa eu ver aqui, ó. Várias pessoas. Eu, ó. A Sabrina. Oi, bom dia Sabrina. A Flávia também. A Paula de Karina. Eu. A Veri Mewer. Eu. A Sabrina. Eu. A Ana. Eu. A Rita. Eu. A Val. Eu. A Gabi. Eu. A Luzia. A Raquel. Várias pessoas. A Patrícia. A Verusca. A Ana. A Josiane. A Marisa. A Valéria. Coragem e direção. Boa. Muito bom. Bem colocado, viu Valéria. A Geralda. Eu. A Marferrante. Eu. Coragem e direção. Programa Blindagem Emocional Última Turma. É o que eu sempre indico pra você. Tudo bem? Coloca. Coloca o seu nome na lista, tá Valéria? Venha pra lista especial da Blindagem Emocional. Tá aqui fixado. Deixa eu ver a Fernanda aqui. Eu. Mas já estou fazendo de tudo para priorizar essa decisão. Excelente, Fernanda. Você tem agido. Eu sei disso. Eu sei disso que você tem agido. E não tá sendo fácil, né Fernanda? Mas quem disse que seria fácil, né? Não é fácil mesmo. E você, todos vocês colocaram aqui que vocês precisam de coragem pra começar a agir. Coragem pra tomar essa decisão importante. Eu quero que você primeiro saiba o seguinte. A coragem tá aí dentro de você. Como assim, ô gato? Eu não tô achando... Eu não tenho coragem nenhuma aqui. Eu tô medrosa. Eu não consigo agir. Não. A coragem tá aí dentro de você. Presta atenção nisso que eu vou te falar. A coragem... Ela tá aí dentro de você. Porque você nasceu com coragem. Basta você olhar pra um bebê. Olha um bebê. Uma criança pequena. Vai me dizer que uma criança pequena não é corajosa? Ela começa a mexer nas coisas. Ela sobe. Ela... Pra quem... Pra criança que tá aprendendo a andar. Ela levanta, cai, levanta, cai. Ela continua. Ou seja, a coragem tá aí dentro de você. Faz sentido isso pra você? A coragem tá aí dentro de você. O problema é que essa chama da coragem, ela foi sendo apagada ao longo da sua vida. Ela foi sendo, de uma certa maneira, bloqueada de acordo com os aprendizados, de acordo com o que você foi vivendo, as experiências que você teve ao longo da sua vida. Tudo bem? Então a coragem, eu quero que você guarde isso. A coragem tá aqui dentro de mim. Fala isso. Fala assim pra você, ó. A coragem tá aqui dentro de mim. Talvez você ainda não tenha reencontrado ela. Mas você não precisa de coragem fora. Você não precisa buscar a coragem fora. Você não vai comprar a coragem lá na Amazon. Percebe? Essa coragem tá aqui dentro. O que você precisa agora é o quê? Reacender essa chama da coragem. Você entendeu isso? Coloca o coraçãozinho pra eu saber se você entendeu isso. A coragem tá aí dentro de você. Você só precisa agora o quê? Resgatar. Porque ela já está aí dentro de você. Tudo bem? Faz sentido? Coloca o coraçãozinho. Bom dia, Darlene. Seja bem-vindo, meu amigo. Max Klin também por aqui. A Tati Soares. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. E dentro dessa, vamos chamar, dessa perda da coragem, onde você acabou se desconectando da sua coragem, o adestramento que você sofreu te fez acreditar numa coisa. E agora é muito importante que você pare tudo que você esteja fazendo pra você me escutar. Talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar nessa live aqui pra você. A gente foi adestrado a acreditar que coragem é não ter medo. Coragem não é... Coragem é não ter medo. Eu sou uma pessoa corajosa porque eu não tenho medo. E a gente foi adestrado a acreditar nisso. Olha o cinema. O cinema, a ficção, sempre tem esse estereótipo de que o corajoso, ele não tem medo. E aqui é muito importante você entender que não é bem assim. Não é bem assim. Porque a grande verdade é que coragem não se trata de você não ter medo. Ou seja, coragem não é ausência de medo. Guarda isso. Isso aqui é muito importante. Primeiro, a coragem que você quer, que você precisa pra mudar a sua vida, ela tá onde? Coragem dentro de você, dentro de mim. Ela já tá aqui. O que as pessoas muitas vezes se confundem é que porque elas acreditaram que coragem é ausência de medo, eu preciso buscar a coragem externamente. E não. A coragem tá dentro de você. Coragem não é ausência de medo. Guarda isso. Isso é muito importante porque a gente foi adestrado a acreditar nisso. E quando a gente acredita que coragem é ausência de medo, a gente cai num erro. A gente cai num erro muito, 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 muito perigoso. Por quê? Porque a gente acaba não compreendendo o medo. E é o que você vai ver daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Eu vou mostrar pra você como funciona o medo. E como você pode controlar o medo. Então fica aqui comigo. Tudo bem? Tá fazendo sentido pra você? Eu sempre falo sobre o significado e a etimologia das palavras. E é muito importante você entender o significado da palavra coragem. Muitos daqui eu sei que já conhecem. Mas pra você que não conhece, entenda o seguinte. Coragem é a junção de duas palavras do latim. Que vem de cor, de coração e agem, de agir. Coragem vem de duas palavras. Cor, de coração e agem, de agir. Ou seja, coragem, o significado etimológico da palavra coragem é agir com o coração. Printa essa tela aqui pra você não esquecer nunca mais. Escreve aí no seu caderno pra você não esquecer nunca mais. Coragem é agir com o coração. Esse é o significado real etimológico da palavra coragem. Coragem é agir com o coração. Tudo bem? Tá fazendo sentido isso pra você? Coloca aqui pra mim se você tá entendendo isso. Porque pra você compreender o medo e como você vai controlar o medo, você precisa entender o que é coragem. Qual é o significado real da palavra coragem? E aí eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você coloque aqui pra mim. Tudo bem? Posso contar com a tua contribuição? Pra você, o que é agir com o coração? Coloca aqui pra mim. Eu queria saber de você. O que é pra você agir com o coração? Pra você começar a compreender melhor o que é a palavra coragem. Escreve aqui pra mim. O que é agir com o coração? O que você faz agindo com o coração? Ou o que você gostaria de fazer agindo com o coração? E talvez, agora que você colocar aqui o que é agir com o coração, você vai começar a entender que talvez a sua vida poderia mudar se você agisse mais com o coração. Escreve aqui pra mim o que é agir com o coração pra você. Porque é muito importante você ter isso de uma maneira muito clara. Deixa eu dar um bondinho enquanto isso, enquanto você escreve aqui. O Walter, o Walter seja bem-vindo. O Walter, a Daniela. A Despertar nas Emoções, Vivi Machado, minha amiga, seja bem-vinda. Marquinho de Deus também por aqui. O Bronson chegando por aqui. A Ingle Franco, o Fábio Fante também chegando por aqui. Olha só. A Paula, com a intuição. Legal. Agir com o coração, com a intuição. Muito legal. Intuição, eu vou falar também a etimologia da palavra intuição, porque eu gosto muito de entender o significado das palavras. Intuição vem também do latim intuere, que é olhar pra dentro. Intuição é isso, é você olhar pra dentro. Legal, Paula. A Paula escreveu aqui com intuição. Raquel, fazer o que eu acho que é bom pra mim. Legal, boa definição, Raquel. A Rosa, agir com sentimentos e não com razão. Ok, faz sentido também, Rosa. A Val, agir sem medo. Aqui, Val, toma cuidado. O medo, e a gente vai falar disso daqui a pouco, o medo sempre estará com a gente. O medo sempre estará com a gente. Agir com o coração não é agir sem medo. A gente precisa entender isso, porque senão a gente acredita que coragem é ausência de medo. E coragem definitivamente não é ausência de medo. A Poliana, seguir minha intuição. Agir de acordo com o que me faz bem. E não de acordo com o que os outros acham certo e querem. Excelente definição, Poliana. A Daniela, fazer o que te dá prazer e o que te realiza. Legal, excelente definição também, Daniela. A Ana, e sentir-se feliz e realizada com sua vida. Boa. Tristina Nakata, e agir de acordo com quem eu sou de verdade. Não para agradar outras pessoas. Excelente. A Débora, e viver da melhor maneira possível. Excelente. O Fábio, agir com o coração é fazer algo que te traga paz de espírito. Legal, Fábio. A Silvana, ser autêntica com o meu eu interior. Eu consigo me sentir feliz. Excelente. Amar ferrante, assumir a sua verdade. Nossa, ótimas definições aqui. Fala Joel, fala Marta, sejam bem-vindos. A Geralda, ser sincera comigo mesma. Muito boa definição, ser sincera comigo mesma. Excelente. A Kátia, quando você segue sua intuição na certeza daquilo que você acha certo. Boa, boa. A Jussara, seguir aquilo que eu sinto ser o melhor pra mim. Perfeito. Tris Marquiori, intuição e sensibilidade. O Batiste, agir com o coração é um estado de realização. Excelentes definições, viu? Muito bom. Excelentes definições. Você viu que cada um aqui tem a sua definição, mas basicamente a gente está falando de uma vida onde você é quem você é. Quem você nasceu pra ser. Uma vida de acordo com o que você acredita, de acordo com o que é bom pra você. E eu resumo isso, tudo que vocês escreveram, como a vida de coragem. Que é a vida do agir com o coração. É a vida de coragem. Pessoas que vivem de acordo com a sua intuição, de acordo com o que é bom pra elas, elas têm uma vida de coragem. Por quê? É uma vida agindo com o coração. Faz sentido isso pra você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido pra você. A vida de coragem é a vida que é boa pra você, de acordo com as suas regras, de acordo com os seus talentos, de acordo com o que te traz felicidade. Não de acordo com o que falam pra você ou o que querem que você faça. A vida de coragem é aquela que te traz o que? Satisfação. Que te traz felicidade. Essa é a vida de coragem. E é pra lá que tá a sua felicidade. As pessoas precisam entender que a felicidade, ela está nessa vida de coragem. Por isso que você precisa entender que quanto mais você anda em direção à vida de coragem, mais você se afasta da vida da mediocridade, que é a vida média, a vida que talvez hoje você esteja vivendo, a vida do sofrimento, a vida onde você não faz o que gosta, a vida onde você não consegue dizer não pras outras pessoas, a vida onde você tá carregando uma série de pesos, a vida onde você tá muitas vezes debilitada emocionalmente, fisicamente, a vida onde você tá sendo abusada emocionalmente, fisicamente, sexualmente. Essa vida da mediocridade, essa vida é aonde você... É essa vida que você precisa dar um basta. É essa vida que você não pode mais aceitar. Essa vida tá tirando os melhores anos da sua vida. Ela tá roubando os melhores dias que você poderia ter. Essa vida da mediocridade, ela não cabe mais pra você. E você precisa se indignar com isso. Você não pode mais aceitar. Você não pode mais se conformar achando que essa é a vida, a vida é assim mesmo. Você pode ter a vida de coragem. Você pode buscar essa vida de coragem. Só que você precisa o quê? Escolher. Que é a pergunta que eu trouxe aqui inicialmente pra você. Você vai ficar infeliz sem ação? Ou vai sair da dor, mesmo sem saber o que vai acontecer? É essa a escolha que você tem que fazer. É simples. A vida de coragem, ela exige que você faça essa escolha. Tudo bem? Faz sentido isso pra você? Coloca aqui o coraçãozinho se você entendeu isso. Que a vida da mediocridade é a vida que você tem hoje e a vida da coragem é a vida que você pode construir. Que é possível você viver. A vida da coragem, ô gata, é um mundo encantado? Não, não é um mundo encantado. Não é um mundo encantado. Pra quem já começou aqui o processo, pra quem já fez o programa Blindagem Emocional, sabe muito bem. Só que mesmo essa incerteza, mesmo essa luta que você tá vivendo hoje pra construir essa vida de coragem, é uma vida muito melhor que essa vida medíocre que você levava. Não dá pra você comparar. Quando você começa a ação, quando você entrou em movimento em direção à vida de coragem, quando você escolhe o autoconhecimento como uma escolha de vida, tenha certeza disso. É impossível você querer de volta a vida da mediocridade. É impossível. É impossível. Não dá. Você não suporta mais. Porque a vida da mediocridade, ela é uma vida que suga a sua energia, que te deixa inferior, infeliz. A incerteza da vida de coragem, dessa construção, ela te dá esperança. E você vai construindo evidências a cada dia. A cada evidência que você constrói, você se distancia dessa vida da mediocridade. Tudo bem? Faz sentido isso pra você? Por isso que controlar o medo não tem nada a ver com coragem. Não tem nada a ver com coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir com o seu coração. E, afinal, gato, então, o que é o medo? O que é realmente o medo? Eu morro de medo de fazer essa escolha que você tá falando aqui pra eu fazer. E eu sei que você morre de medo. Mas agora você precisa compreender o que é o medo pra você poder o quê? Controlá-lo. E a primeira coisa que você precisa entender é que o medo é uma emoção que nos protege. Inclusive, se não fosse pelo medo, talvez você não estivesse aqui hoje vivo. O tempo todo, o medo está conosco. Então, guarda isso. O medo, você não elimina o medo da sua vida. Por isso que coragem não é ausência de medo. O medo é um alerta, como se ele, quando ele toca, você precisa o quê? Tomar mais cuidado. Você deve tomar uma outra atitude. O Antônio Damasio, que é um neurocientista português que eu gosto muito, eu sempre cito ele, ele diz que o medo é uma emoção fabricada pelo cérebro. E que provoca mudanças no seu corpo. E aí, isso faz você ficar alerta, mais forte e mais cuidadoso. Ou seja, o medo, quando ele aparece, ele o quê? Ele te protege. Ele deixa você naquela posição de luta, de fuga ou de paralisia. Pra quê? Pra que você sobreviva. Lembra sempre, lembra sempre de você, lembra sempre que a tua mente sempre quer garantir a sua sobrevivência. O seu corpo, o seu cérebro, eles foram preparados pra que você viva o maior tempo possível. Ou seja, o medo é uma proteção. Por isso que a gente não pode pedir, inclusive, eu não quero mais ter medo. Não! Você tem que pedir o quê? Eu quero controlar o medo. Eu quero controlar o medo. Eu quero ter o poder de controlar esse medo. Não viver sem o medo. Porque o medo várias vezes já, já, salvou a sua vida. Quando você talvez era pequenininha, pequenininho, o medo te protegeu. Quando você, sei lá, sobe no alto de um prédio e você fica com medo, é uma proteção. Porque imagine, se você não tivesse medo, você pularia. E, obviamente, não daria muito certo. Faz sentido isso pra você? Então, o medo está sempre com a gente. O medo sempre estará com você. Você jamais vai se livrar do medo. Só que a boa notícia, a segunda boa notícia, porque o medo, como eu falei, é uma proteção. Ainda bem que esse medo está com a gente. Mas a segunda boa notícia é, você pode controlar o medo. Você pode controlar o medo. Você quer saber como você pode controlar o medo? Coloca aqui pra mim, sim ou não. Sim ou não. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo, Alígia. Fala, Alígia. Alígia, vender não um produto a si mesmo. Não, peraí. Vender não um produto a si mesmo, ser uma pessoa relevante. Muitas pessoas têm medo por não acreditarem no que vendem. Não acreditam em si. Sim. Muito bom. Bem colocado. Muito bem colocado. E esse exemplo eu vou falar daqui a pouquinho também. Vou citar esse exemplo aqui, viu, Lígia? Legal que você trouxe esse exemplo. A Camila é saber usar o medo. Exatamente, Camila. Saber usar o medo. A Geraldo, estou muito feliz de estar aqui. Que legal, Geraldo. Fico feliz que você esteja feliz. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Sim, sim, sim. Bom, vocês querem saber. Ótimo. Isso é muito bom também. Quando você não controla o medo, tem um problema. É ele que te controla. Ele te aprisiona. Faz sentido? Quando você não controla o medo, Quem te controla é o próprio medo. E isso, claro, se torna uma grande prisão. Quantos sonhos, por exemplo, você já não deixou de realizar? Como até a Lígia falou aqui sobre vendas. Você sabe que tem um produto bom, que você é um produto bom, que você tem algo especial para as pessoas, mas você não vende porque o medo te paralisa. Quantos sonhos você deixou de lado simplesmente porque o medo, ele controlou a decisão? E é aqui que você precisa entender que essa escolha que eu disse no início da nossa live de hoje, ela é essencial para quê? Para que você assuma o controle da sua vida. Enquanto eu deixo outras pessoas escolherem por mim e o meu próprio medo decidir por mim, com certeza a minha vida não vai ser, digamos, mil maravilhas. A minha vida terá muitas dificuldades e muita infelicidade. Então, quantos sonhos? Começa a pensar nisso. Eu acho que é legal você trazer para a tua consciência. Eu sei que pode machucar você, mas é importante. Quantas coisas você já não deixou de fazer por medo? Talvez a sua vida hoje esteja estagnada, porque o medo controlou a sua vida. O medo dominou. O medo decidiu por você. Agora, qual medo será que te dominou? Você já parou para pensar nisso? Qual medo que realmente te paralisou e dominou e decidiu por você? Será que o medo que dominou você era um medo real ou um medo imaginário? Começa a pensar nisso agora. Qual é o medo que tem tirado a sua chance de ser feliz? É um medo real ou um medo imaginário? Começa a pensar nisso com profundidade agora. Porque existem dois tipos de medo. Os medos reais e os medos imaginários. O medo real é o seguinte. Você está andando em uma floresta e aí um tigre aparece. E se você talvez der mais um passo, o tigre vai ficar bem bravinho e ele vai te atacar. Ou seja, é um medo real. O que a tua mente de sobrevivência faz? Ao invés de você dar mais um passo, sai correndo para o outro lado. E você sai correndo em disparada. Esse é um medo real. Por quê? Ele te alertou. Olha, ali tem um tigre. Se você der mais um passo, o tigre vai ficar muito bravo e ele vai te atacar. Pronto. O medo real, o que ele é? Ele existe, ele aparece, ele te alerta, ele te protege e depois ele vai embora. Porque, teoricamente, o tigre foi embora. Você está longe do tigre. Faz sentido? Esse é um medo real. Esse é um típico exemplo de medo real. Um outro tipo de medo real. Você está no alto de um prédio, como eu falei há pouco, e você sente medo de ficar ali no parapeito, olhando para baixo. Sei lá, um prédio de 50 andares. Você tem medo. O medo, ele aparece. Exatamente o quê? Para te proteger. Opa, toma cuidado. Porque se você, talvez, ficar muito encostado, você pode cair. O medo real é um alerta. É um alerta para a sua sobrevivência. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se você entender o que é o medo real. Esse é o medo real. Coloca aqui para mim. A Verusca, eu tenho medo de dirigir. Daqui a pouco você vai entender se esse medo é real ou é medo imaginário, tá bom, Verusca? A Dinair, bom dia, Dinair. A Geralda, imaginários. A Valera, maioria, imaginários. Bom dia, Patrícia. A Lígia, medo é terceirizar sua responsabilidade e continuar na mediocridade. Mais ou menos, Lígia, mais ou menos, mais ou menos. O medo, existe um medo real e a gente vai falar agora do medo imaginário. Porque o grande problema é o medo imaginário. O medo que, digamos, ele não é real. Que não é real. Por quê? O medo imaginário, a gente sofre com ele. A gente sofre muito com ele. Porque o medo imaginário, diferentemente do medo real, ele vem, ele nos alerta para alguma coisa. Só que o medo imaginário, ele retém a sua atenção. Só que ele retém a sua atenção não apenas naquele instante, mas ele fica o quê? Roubando a sua atenção o tempo todo. Você sofre porque ele ocupa a sua mente com os pensamentos e você fica o quê? Ruminando, 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 ruminando esse medo imaginário. Ele rouba a sua atenção. E aí o que acontece? O tempo todo você fica o quê? Porque o ciclo é o mesmo. Como no medo real, no medo imaginário é a mesma coisa. Vou voltar ao exemplo do tigre, do medo real. Você está andando e aí você percebe que tem um tigre lá na frente. O medo, aí lembra do que o Damasio falou, o medo ele libera, ele faz com que você tenha uma emoção que é fabricada pelo seu cérebro e fazendo com que o seu corpo mude. E ele muda para quê? Ou para você lutar, ou para você fugir, ou para paralisar. No caso do medo real e desse exemplo do tigre, ok, você o quê? Vai correr. Você vai fugir. Você sai correndo, correndo, correndo. O teu corpo todo, ele mudou fisiologicamente para essa ação. Totalmente. E aí qual é o problema? No medo imaginário acontece a mesma coisa. O medo imaginário vem, você se prepara para lutar, fugir ou paralisar. Só que o que acontece? Você não enfrenta. Não tem lá o tigre. E aí fica num loop. Você fica num loop eterno de lutar, fugir ou paralisar. Lutar, fugir ou paralisar. Lutar, fugir ou paralisar. E isso consome o quê? Energia. Consome energia. E isso faz com que você fique o quê? O teu corpo, ele fique se adaptando o tempo todo. E isso tem um grande gasto de energia. E aí quando a sua mente entende que você está com pouca energia, ele te joga para um prazer. É por isso que aí você vai para um prazer de curto prazo. É a comida. E hoje, diferentemente lá dos nossos ancestrais, a gente tem uma oferta de comida muito maior, é rápida, é fácil. Então, o tempo todo, isso fisiologicamente para o seu corpo é um desgaste enorme. Enorme. Tudo bem? Porque se o pensamento viesse e ele fosse embora como no medo real, entre aspas, tudo bem. Beleza. Ah, era só um pensamento imaginário. Um medo imaginário. Só que não. Enquanto você não entende esse medo imaginário, ele fica o quê? Rodando, rodando, rodando. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se você entendeu o medo imaginário. É um loop eterno. Você fica ali pensando, pensando. E qual foi uma das características que nos levaram a dominar a cadeia alimentar? Foi o quê? A capacidade de imaginação. Essa capacidade de imaginação que a gente tem é muito boa, né? Porque a gente consegue imaginar possibilidades. Só que também é o nosso maior problema. Porque eu começo a imaginar cenários que nem sempre existem. Alguém já se identifica com isso? Alguém se identifica com isso de, nossa, eu fico lá ruminando o problema e eu já estou pensando na pior hipótese? Faz sentido? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Enquanto você está colocando aqui para mim, só lembrando que a terceira temporada é em prol do Johan. Se você está gostando do conteúdo e puder ajudar, tem os selos aqui do Instagram que você pode comprar. 100% desses selos são direcionados para o Johan. E eu queria que você me ajudasse. Chama mais alguém aqui para assistir esse conteúdo se você está gostando. Aperta o aviãozinho, vai abrir a janelinha e você chama mais algumas pessoas. Deixa até eu fazer isso. Farei isso aqui junto com você. Olha só. Junto com você. Pronto. Chamei mais algumas pessoas para também estar aqui conosco. Tudo bem? Faz sentido? A Dinair, faz muito sentido. Ah, mas como se livrar desse medo? Agora é a hora, Dinair. Não saia daí. Não saia daí. A Gabi, já deixei de fazer coisas por medos imaginários. Quem nunca, né Gabi? Quem nunca? A Tamis, bom dia. Cheguei agora, mas estou entendendo e faz sentido sim. Legal, Tamis. Eu estou explicando a diferença dos medos. O medo real e o medo imaginário. E agora eu vou entrar nessa parte que a Dinair exatamente perguntou, né? Então, presta atenção, Dinair. Dinair, presta atenção você que está aqui comigo. Você sabe por que os medos, né? Por que os pensamentos, eles se tornam reais? Por que o medo imaginário é tão real para quem está vivendo? Porque se eu chegar para você, seria até rude da minha parte falar o seguinte. Não, o medo que você tem, por exemplo. Alguém escreveu aí medo de engordar. Eu não vou saber quem escreveu. Eu só vi assim de relance. Mas alguém escreveu assim. Eu tenho medo de engordar. Se eu chegar para você e falar o seguinte. Olha, isso é uma bobagem. Para com isso. Isso é um medo imaginário. Para mim, que não tenho esse medo, pode ser realmente algo muito pequeno. Mas para quem está vivendo, é um medo muito real. Porque você está sentindo esse medo. Você está sentindo no seu corpo. Ah, foi você, Dinair. Legal. Você, eu sei que você está sentindo isso no seu corpo. Você está sentindo a angústia dessa questão. Então, esse medo imaginário, ele se torna muito real para as pessoas. E aqui, a gente não pode menosprezar isso. Tudo bem? Isso é muito importante para quem, talvez, não tenha esses medos e convive com alguém. É importante que você não menospreze isso. Porque para aquela pessoa, esse medo é muito real. Só que, aí agora voltando para a consciência. Não é um medo provavelmente real. O problema é que esse medo se torna real porque ele encontra, presta atenção nisso, uma validação, uma interpretação, que o que? Valida esse pensamento. Existe, dentro da sua mente subconsciente, uma programação, uma interpretação, que o que? Valida esse pensamento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se você entendeu isso. Esse medo imaginário se torna um medo real para você porque existe uma interpretação dentro de você, dentro da sua mente, que valida isso. Que faz com que a pessoa fale o seguinte, é, não, realmente isso é possível. Tudo bem? A Sirley, medo de falar em público, é real e imaginário? Depende. Depende, Sirley. E daqui a pouquinho eu vou responder isso para você. Tá bom? Mas depende, eu vou responder com mais profundidade. Isso é muito importante para você entender que essa interpretação que existe aí é o que valida o medo que você tem. Por quê? Porque o seu cérebro, ele só reconhece algo que lhe foi apresentado. O cérebro só reconhece algo que lhe foi apresentado. Quer ver? E vou fazer uma pergunta aqui para você. Valendo, olha só, valendo, valendo uma inscrição para o programa Blindagem Emocional à Última Turma. Quem gostaria? Coloca aqui eu para eu saber. Quem gostaria de ganhar essa vaga para a última turma do programa Blindagem Emocional à Última Turma de 2021? Coloca aqui eu, porque eu vou fazer aqui uma pergunta para você. E quem acertar, quem primeiro acertar, vai ganhar. A Dinaíra e eu, vamos ver. Quem mais? Acho que só a Dinaíra. Então a Dinaíra vai ganhar. A Paula, eu, legal. Coloca aqui a Daniela, eu. A Tamis, eu. A Rita, eu. Vocês estão colocando eu, vocês vão se arrepender depois, hein? Mentira, não vou não. 21 dias bem densos. A Karina aí, eu. Fala, Karina. A Silvana, a Fátima. Beleza, então presta atenção aqui. O seu cérebro só reconhece algo que lhe foi apresentado. Guarda isso. Tudo bem? Então, eu quero que você escreva aqui para mim. Eu vou te fazer uma pergunta e você responde. Presta atenção agora. Para tudo agora que você vai fazer. O que que é Strict Lock Lock? O que que é Strict Lock Lock? Escreve aqui para mim. O primeiro que acertar, ganha. O que que é Strict Lock Lock? Coloca aqui para mim. O primeiro que acertar, ganha a inscrição para a última turma do programa Blindagem Emocional em 2021. Vamos lá. Falei três vezes, hein? De bandeja para você. Vamos lá. Não, Gabi, não são risadinhas. O Fábio, kkkk, não é kkkk. É o Binha, não sei. Kkkk, a Kátia, não sei. A Geralda, não sei. Como vocês não sabem? Eu não acredito. A Renata, não sabe. A Silvana, a Débora, a Rosa Caleiro, kkkk, a Val, oi. Não, não é oi. Não é isso, não é isso. Pois é. Como disse a Marta, eu inventei essa palavra. E por que que eu inventei? Para mostrar para você que você só reconhece algo que o seu cérebro reconhece. Por exemplo, se eu falar o seguinte. Qual é a fruta que a branca de neve come e depois ela desmaia, ela morre? Você vai saber. A maioria, pelo menos, acredito que saiba. Ah, é a maçã. Por quê? Porque você, em algum momento, foi apresentado a isso. Você foi apresentada a essa resposta. Faz sentido isso para você? Vou colocar aqui de novo. O seu cérebro, ele só reconhece algo que lhe foi apresentado. O cérebro só reconhece algo que lhe foi apresentado. A palavra que eu falei aqui, que eu inventei, óbvio que você não sabe por quê. Porque você não foi apresentado a essa palavra. Então, entendo o seguinte. Esse medo imaginário, ele se torna real por quê? Porque existe uma interpretação que, em algum momento, lhe foi apresentado. Lhe foi apresentada. Vou dar um exemplo que é muito clássico. Medo de escassez. Medo de escassez. E eu vejo isso direto aqui, quando eu faço atendimentos de hipnoterapia. O medo de escassez. Você pode nunca ter vivido a escassez. Por exemplo, você nasceu, a tua família sempre te deu condições, você não passou fome. Você não viveu a escassez. Mas existe um aprendizado sobre escassez. E quando esse pensamento chega, ele se torna real. Por isso o medo acaba te dominando. Por isso que o medo te domina. Por quê? Porque, pra tua mente, esse medo não é imaginário. Ele é real. Porque tem uma interpretação que valida esse medo imaginário. Em algum momento, houve um aprendizado a respeito disso. E aqui anota, ó. Você aprende de duas maneiras. Presta atenção no que eu vou te falar. Você aprende de duas maneiras. Uma é repetição. De tanto você ver uma cena, de você ouvir algo, de você ver... Enfim, repetição. Você aprende. Você aprende. Tem um aprendizado ali. Existe uma interpretação. E a outra maneira é o quê? Impacto emocional. Impacto emocional. No caso da escassez, normalmente, o aprendizado é por repetição. Por exemplo, você não viveu a escassez, mas os seus pais viveram. E os seus pais repetem sempre. Ah, a vida é difícil. A vida é dura. Você tem que tomar cuidado, porque senão você não vai ter dinheiro. Você tem que poupar. Você tem que fazer isso. Quer dizer, eles viveram aquilo, eles repetiram isso pra você ao longo da vida. Pronto. Ficou um aprendizado. Tudo bem. Faz sentido isso pra você? Então, esse medo é um medo imaginário, mas ele se torna real pra você. Por quê? Porque tem uma interpretação lá que fala o seguinte. Ah, é. Isso aqui pode acontecer mesmo. Só que, muitas vezes, qual é o problema do medo imaginário? E aí, eu vou pegar de novo a escassez como exemplo. Por exemplo, você está longe da escassez. Você está longe da escassez. Só que você talvez tenha que dar um passo a mais agora pra você crescer na sua carreira, na sua vida. E esse medo fica rodando lá. Porque ele está ali. E você está ruminando esse medo. Ele está controlando você. E aí, ao invés de você dar o próximo passo, o que você faz? Você se apequena. Porque o medo controlou você. O medo dominou você. Por isso, é muito importante você ter o poder de controlar o medo. De ter maior controle sobre o medo. Faz sentido isso pra você? Coloca aqui pra mim se isso faz sentido, se você entendeu, se isso ficou claro pra você. A importância de você controlar o medo. Deixa eu ver aqui uma pergunta da Ligia. Uma pergunta. Uma pessoa brigou comigo porque não quer uma casa de 15 milhões. Quero uma de dois. E a pessoa me falou que tinha a crença de escassez. Respondi que os valores eram diferentes. É, eu acho que nesse exemplo é um pouco diferente de escassez. Eu acho que aí tem uma questão, talvez, realmente de muito mais racional. Muito mais racional. Mas acho que é mais por esse lado, tá, Ligia? Mas aí preciso entender melhor o contexto. Mas pelo que você colocou aqui, eu acho que faz sentido isso, sim. Tá bom? A Dinaíri. O pior foi que repassei isso aos meus filhos. Sim. E a gente acaba repassando muitas vezes pros filhos, né, essas programações, essas interpretações. Por isso você tem a chance de salvar os seus filhos. E daqui a pouco você vai entender. O Joel, vi muito isso na minha infância toda sobre escassez. Todos nós ouvimos isso sobre escassez. Porque aqui eu falei isso um outro dia. Todos nós aqui somos descendentes de imigrantes, né? E não somente imigrantes, mas infelizmente os negros que foram arrancados da África e foram capturados, né, pra serem escravos aqui. Ou seja, todo mundo que veio pra cá não veio simplesmente porque, ah, vamos morar no Brasil porque deve ser um lugar incrível, maravilhoso. Não. Os nossos ancestrais vieram, ou, no caso dos negros, simplesmente arrancados das suas casas, né, com uma violência brutal. Ou fugidos da guerra, como são os japoneses, os italianos, os alemães, enfim, dentro de um cenário de escassez. E isso vai sendo o quê? Perpetuado de geração em geração. Então, o bisavô que chegou aqui, ele vai contar as histórias pros filhos da escassez, da dificuldade. E isso vai sendo o passado. É uma mentalidade que a gente tem. Essa é uma das razões, na minha visão, que faz do Brasil um país tão difícil em termos de prosperidade. Porque existe uma mentalidade de curto prazo. A mentalidade, não a mentalidade de longo prazo. E aí a gente começa a olhar pra tudo, e a gente percebe isso. A mentalidade no Brasil não é de longo prazo, né, precisa tudo pra ontem. Então, a gente precisa entender que isso vem da nossa ancestralidade. Tudo bem? Então, pra você agora controlar esse medo imaginário, e essa vai ser uma semana dedicada aos medos, Então, fica aqui comigo até sexta-feira. A gente vai ter live à noite, daqui a pouquinho eu vou falar o tema da noite. Todos os temas, todos os dez temas dessa semana, serão dedicadas ao medo. E eu vou falar de medos bem específicos pra você entender. Você só controla o medo se você mudar a interpretação que existe. Você só consegue realmente controlar o medo se você mudar a interpretação que existe. Primeiro, você vai identificar qual é essa interpretação. Dois, você vai à causa pra dessensibilizar essa causa. Por quê? Porque existe uma emoção ligada a essa interpretação. Lembra sempre daquela equação que eu coloco pra você. Evento mais emoção igual a interpretação, igual a programação. Então, você precisa ir à causa pra dessensibilizar isso e dar o quê? Um novo significado. Então, por exemplo, vamos imaginar que você aprendeu por repetição de tanto você ouvir a mamãe e o papai falarem de escassez, você precisa buscar essa primeira vez que você ouviu ou as primeiras vezes que você ouviu pra dar um novo significado. Pra fechar esse loop. Porque tá rodando lá. Tá rodando esse loop lá. Esse medo imaginário tá rodando. Então, toda vez que você é impactada com uma informação, toda vez que você tem uma chance de prosperar, você não prospera por quê? Porque existe essa interpretação de escassez. E aí você o quê? Se fecha. Você se fecha. Quem gostaria de realmente mudar essa interpretação? Coloca aqui pra mim pra eu saber. E eu tenho certeza, se você colocar o que você gostaria, é porque você entendeu isso. Você só tem o controle do medo se você mudar essa interpretação. E aqui, eu falei do medo da escassez. Alguém falou aqui do medo de dirigir. O medo de dirigir. A não ser que você já tenha, por exemplo, eu não sei quem colocou aqui, tá? Que você tenha, por exemplo, você começou a dirigir e você sofreu um grave acidente, e ali, digamos, é um medo real, você também tem a chance de mudar a interpretação daquilo. porque talvez aquilo fez com que você ficasse com medo de dirigir de novo. Só que se pra você dirigir é importante, você precisa controlar isso. muitas vezes, o medo de dirigir vem, e isso eu já tratei na hipnoterapia algumas vezes, vem do quê? De um sentimento de incapacidade, que não tem nada a ver com direção, mas é um sentimento de incapacidade que foi construído ao longo da vida. E aí, quando eu tenho um desafio grande, o que acontece? Como dirigir, porque dirigir não é simples, você precisa aprender os comandos, é uma coisa muito diferente do que você habitualmente faz. E isso dá o quê? Uma sensação de eu não vou ser capaz. Mas essa incapacidade, muitas vezes, eu já peguei aqui, por exemplo, na hipnoterapia, vinha, por exemplo, da escola, a pessoa ia mal na escola, ela se sentia burra, incapaz, e aí, imagina, se na escola ela não conseguia, imagina dirigir um carro, e aí ela não faz, e aí ela não consegue. Tudo bem? Então, esse medo imaginário, você só resolve indo aonde? Na raiz. Você mudando a interpretação. E pra você que gostaria demais, como a Débora escreveu, eu vou te dar uma chance, que é Programa Blindagem Emocional. O Programa Blindagem Emocional é exatamente pra isso. Pra você o quê? Entender as suas emoções, controlar os seus processos emocionais, e mudar muitas interpretações que você tem. Então, ó, entra pra lista especial aqui, bit.ly barra lista blindagem, a última turma de 2021. se você realmente quer mudar a sua vida, venha. São 21 dias e a gente começa dia 11 de outubro, menos de 30 dias pra gente começar. O que eu tô fazendo aqui com as lives é te aquecer. Eu quero que você chegue preparada, preparado pra acelerar esse processo. Ah, ô gata, eu vou ficar aqui só nas lives. Tudo bem, não há problema nenhum. Tenho certeza que você vai aproveitar o conteúdo até dia 1º de outubro. Mas, se você quer acelerar, se você, porque aqui eu não consigo fazer os processos que eu faço no programa. Tudo bem? Então, se você quer acelerar, entra pra lista urgentemente, pra você dar um novo significado pra ele. Tudo bem? Coloca aqui pra mim, então, qual foi o seu maior aprendizado hoje? Coloca aqui pra mim qual foi o seu maior aprendizado. Lembra que o teu aprendizado ajuda outras pessoas e também solidifica o que você aprendeu aqui. Coloca aqui pra mim. Alígia, eu mudei, sofri um acidente, fiquei 6 anos sem dirigir. Fiz 3 aulas e voltei dizendo pra mim que aquilo havia passado e eu vivi o presente e a minha vontade de ser capaz de superar foi maior. Excelente. Que bom que você teve essa força interna. Infelizmente, a maioria não tem. A maioria não tem. Então, por isso que você precisa entender que enquanto você não controla esse medo, enquanto aquela interpretação existir, por exemplo, de incapacidade, você vai continuar o quê? Vai continuar sofrendo com esse medo. E imagina quantas coisas esse medo não está tirando de você. O que você está deixando de ganhar na tua vida sendo controlada por esses medos? Tudo bem? Faz sentido isso pra você? Coloca aqui pra mim se isso faz sentido pra você. Deixa eu achar aqui, a Sirlei fez uma pergunta, eu não sei se eu respondi, Sirlei. Deixa eu trazer de volta aqui a pergunta da Sirlei enquanto vocês colocam aqui o maior aprendizado. Deixa eu achar aqui, Sirlei. Eu não estou achando, não estou achando. Achei. Medo de falar em público é real ou imaginário? Depende. E por que depende, Sirlei? porque você pode ter vivido uma situação, eu já contei esse meu exemplo aqui de o que aconteceu comigo. Eu até falo, o que eu faço hoje aqui, ainda mais duas lives por dia, dois temas diferentes, é algo inimaginável alguns anos atrás. E alguns anos atrás, eu estou dizendo três anos e meio, quatro anos atrás. Era inimaginável. Por quê? Porque eu tinha uma trava, eu não conseguia, me achava feio, achava que eu ia gaguejar, não olhava para a câmera, enfim, fazia de tudo para lutar aqui. Por quê? A minha mente estava me protegendo, o medo de ficar de frente para a câmera era uma proteção. Por quê? Aconteceu um fato comigo, primeiro dia na escola, vou falar meu nome, eu falo, ao invés de falar Márcio, eu falo Márcia. E todo mundo ri de mim. a interpretação que ficou é falar em público é perigoso, falar para todo mundo, todo mundo te olhando é muito perigoso. Então depende, se você viveu isso, você pode ir lá e ressignificar isso também. Agora, existem medos que são imaginários mesmo, que podem vir, por exemplo, através de impactos emocionais que você nem viveu, mas você, sei lá, viu alguém muito próximo com essa, talvez, numa situação muito parecida. tem a ver com autoestima baixa, que pode ser também, pode ser uma causa, eu não quero aparecer, medo do sucesso, e a gente vai falar essa semana aqui, medo do sucesso, medo de não ser capaz, medo de não ser bom o suficiente, medo da rejeição, ou seja, ou seja, depende da situação, mas, normalmente, o medo de falar em público, normalmente, pelos casos que eu peguei aqui de hipnoterapia, tá bom? Isso aqui é a minha amostragem, a minha amostragem, normalmente, teve algum impacto emocional, normalmente, aconteceu alguma coisa que fez você travar, tá bom, se lê, respondi? Deixa eu ver aqui, alguns aprendizados que vocês colocaram, a Gabi, que eu preciso ressignificar alguns medos, boa, Cris, medos reais e imaginários, a Poliana, que o medo nos paralisa, e que faz nossa vida ficar estagnada, quase sempre a imaginário, a Geralda, sobre os medos imaginários, a Kátia, mudar a interpretação do medo e não gastar energia com o medo imaginário, excelente, o Fábio, falo gata, quanto tempo meu brother, tudo bom Fábio? Meu aprendizado hoje é a noção de vencer os meus medos, excelente, a Débora, que tenho que acreditar em mim, porque o medo não pode responder por mim, excelente, não pode mais, você não pode deixar mais, a Lígia, meu maior aprendizado foi a diferença entre medo real e imaginário, excelente, a Silvana, o medo te protege ou te paralisa, depende como sua mente valida isso, vem da interpretação da sua mente, excelente, Josiane, saber diferenciar o medo imaginário do medo real, Lígia, o respeito com que você trata as nossas dores é emocionante, não consigo te largar, obrigado Lígia, a Má Ferrante, meu medo de dirigir é imaginário, porque eu fico achando que vai dar tudo errado antes de tentar fazer para dar certo, está vendo, você já identificou que é imaginário, agora tem uma causa, tem uma causa, isso não é coisa da sua cabeça, presta muita atenção, porque as pessoas às vezes ao nosso lado elas vão falar assim, ah, isso é frescura, vai lá e faz, e não é assim, porque esse medo imaginário é muito real para você, e tem uma causa, porque existe uma interpretação aqui que valida isso, a Marta, que muitos medos são defesa e alerta para várias situações, por outro lado, reconhecer os medos imaginários nos ajuda a desmistificar situações que nos ingessam, a Val, o maior aprendizado é de ter aprendido a controlar meus medos, excelente, a Silei, tive uma situação parecida na escola também, pois é, pode ser a causa, a Rose, o medo é necessário, porém é necessário ter controle sobre ele, exato, o medo sempre vai estar com você, só que ele não pode controlar a sua vida, eu não quero que o medo real suma da minha vida, eu quero que o medo me avise quando o tigre aparecer, óbvio, eu não quero morrer, agora, o que eu não posso é, um medo imaginário vem e ele me domina e eu fico lá ruminando ele, eu não faço nada, eu paraliso, tudo bem? a Daniela, entender o que é medo imaginário real, onde me enquadro, buscar as causas, entender o seu contexto e a sua história, vem para a blindagem emocional, Daniela, Silvana, mudando a interpretação, o medo se torna aliado, sim, exatamente, a Maferrante, tem, meu marido me deixou com esse medo, pois é, então, por isso que você precisa se acolher, não é um medo, não é uma bobagem, não é uma frescura, é muito real para quem vive esse medo, a Suzana, o que é medo imaginário, legal Suzana, a Ana, se deixarmos o medo imaginário tomar conta, não faremos nada, exatamente, muito bom, palmas para vocês, excelentes aprendizados, bom, tem live à noite, e como eu falei, essa é uma semana, a gente vai falar dos medos, e a gente vai falar agora, à noite, às 21 horas e 15 minutos, mais a fundo sobre essas interpretações que a gente falou aqui, uma prisão chamada interpretação, às 21 horas e 15 minutos, ao vivo, tá bom, então venha, você que ficou aqui até o final, entendendo isso, agora a gente vai entender melhor a interpretação, às interpretações, às 21 horas e 15 minutos, tá bom, ó, muito obrigado, muito obrigado pela, pela sua audiência, por você estar aqui, pela interação, e eu te espero, às 21 horas e 15 minutos, tá bom, chame as pessoas, que você conhece, que precisam desse conteúdo, para estarem aqui comigo, comigo e com você, e, daqui a pouco entra a gravação, marca as pessoas, que você também acredita, que precisam ver esse replay, que elas precisam entender melhor, sobre os medos, tá bom, vejo você, às 21 horas e 15 minutos, um grande abraço, tchau!